Gente, vou levar vocês hoje para fazer um passeio para o Rio Antigo, de volta ao passado do tempo de Dom Pedro I. O primeiro comércio que se iniciou aqui na Praça 15, de frente para o Paço, ali é a Praça 15, onde pega as barcas e aqui passa o VLT. E aqui é o Paço Imperial, onde Dom Pedro I, Dom Pedro II, eles se espaçavam daí. E a gente vai entrar para cá. Tem um passeio e eu vou mostrar um pouco do Rio Antigo para vocês. Esse aqui é o Arco dos Téticos. Foi feito por um juiz, né, que vê no potencial de comércio. Ele ia começar aqui. Ele fez esse comércio, comércio, casas para alugar, mas uma boa parte pegou fogo. E no número 13, Carmin Miranda morou com a mãe. E a mãe tinha uma pensão. E ela viveu seis anos aqui. Depois ela foi para Santa Teresa. Ela morava lá perto de uma casinha que a gente tinha lá. Lá no Largo dos Guimarães, não, na ladeira, perto da ladeira do Casper. Aqui tem bares, restaurantes. Tem muita vida. Pessoal que gosta de boemia. Olha só que lindo, gente. Olha que lindo. Detalhe da varanda. Paralepípedos. Tem que seguir o peito pelo de escravo. Ali tem um varandãozinho de ração. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.